Paulo Guedes, além de corrupto, faz apologia a Pinochet, o maior ditador e torturador das Américas. Paulo Guedes deu rombo nos fundos de pensão das estatais de um bilhão de reais, dentre eles o da Petros. E agora, por esse rombo, os petroleiros ativos e aposentados é que estão pagando com 13% de seus salários e por 18 anos. Enquanto os petroleiros pagam a conta do rombo de Paulo Guedes, ele que já levou os aposentados chilenos ao suicídio, agora vai levar os brasileiros à morte com a sua reforma da Previdência no Brasil, no mesmo modelo que ajudou a fazer no Chile. Paulo Guedes é formado na década de 80, em Chicago, nos Estados Unidos, fazendo parte de um grupo ultradireitista conhecido como Chicago Boys, os quais alguns ajudaram a implementar a mudança da aposentadoria no Chile. Veja o cenário da introdução da privatização da Previdência chilena de Paulo Guedes, Jorge Selume e Pinochet. Abre aspas. Neste contexto da versão sinistra da repressão, com a exumação de covas clandestinas, cujos corpos eram preparados com trilhos de aço atados aos pés e jogados de helicóptero ao Pacífico. O brasileiro Paulo Roberto Nunes Guedes é convidado por seu colega chileno na Universidade de Chicago, Jorge Selume Zaror, para dar aulas na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativa da Universidade do Chile, que Selume comandou como decano de 81 a 85. No lugar da conhecida Previdência, o Chile colocou em prática algo que só existia em livros teóricos de economia, quando cada trabalhador faz a própria poupança que é depositada em uma conta individual, em vez de ir para um fundo coletivo. Agora, quando o novo modelo começa a produzir os seus primeiros aposentados, o baixo valor das aposentadorias chocou. 90,9% recebem menos de R$ 149.435,00, Cerca de R$ 694,08,00. Assim, Previdência do Chile foi privatizada. E agora, enquanto os aposentados chilenos são recordistas em suicídio, os bancos comemoram resultados fantásticos. Um deles, o Banco Pactual, que era de Paulo Guedes. Desdenhando dos milhares de vítimas chilenas da ditadura de Augusto Pinochet, o mais sanguinário dos ditadores e torturadores de nosso continente, bem como em total desrespeito aos aposentados chilenos, levados ao suicídio pela reforma da Previdência, que ajudou a criar, diz Paulo Guedes. Abre aspas. Pinochet fez do Chile uma Suíça. Fecha aspas. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe sua opinião nos comentários. Você também pode comprar meu livro, A Outra Face de Sérgio Moro, no Mercado Livre, pelo link na descrição, cuja renda exclusivamente será destinada aos trabalhadores desempregados pela Lava Jato através de cestas básicas. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. e obrigado pela atenção. Obrigada por assistir. Obrigada. Obrigada.